A equipe do Rio Grande Rural da Emater venceu a sexta edição do prêmio Sindilate de Jornalismo na categoria Eletrônico. Com a reportagem Programa de Dieta para Vacas em Lactação está aumentando a produtividade do leite. A premiação foi realizada de forma virtual através da página do Facebook do Sindicato da Indústria de Laticínios do Rio Grande do Sul. A reportagem premiada foi gravada no fim do ano passado em Venâncio Aires, onde cerca de 140 produtores de leite garantem quase 9 milhões de litros ao ano. E desde 2015, o Programa de Dieta para Vacas em Lactação, executado pela Emater, está aumentando a produtividade de leite. Atualmente, 20 produtores participam do programa no município. Os resultados foram decisivos e incentivaram os produtores a continuar na atividade, superando desafios e metas. Veja a reportagem. De 6 para 28 litros por dia. Esse foi o aumento da média de produção por vaca desde que introduziram o Programa de Dieta para Vacas Leiteiras na propriedade de Gilberto e Ilone, localizada na Vila Santa Emília, em Venâncio Aires. Principalmente, a Emater trabalha nessas propriedades pequenas, onde a gente vê um potencial grande de crescimento. E aqui tinha um potencial, a família está envolvida, a família tem lugar para a produção e tem uma necessidade de produzir um pouco mais. E no começo, a gente começou a fazer dieta para as vacas, fazer o controle do rebanho, melhorar o controle das inseminações e, principalmente, melhorar as anotações que a família faz a respeito do rebanho. Isso é de suma importância, porque com essas anotações a gente consegue planilhar, jogar dentro dos nossos programas. A gente trabalhava numa indústria, um frigorífico, que é aqui na localidade, então era perto de casa, era um modo de agregar mais uma renda à propriedade, mas sempre deixava a propriedade funcionando num nível que a gente conseguia conciliar o serviço fora e o serviço em casa. Com a ideia de um dia largar o emprego para se dedicar direto à agricultura, porque a gente viveu nisso, a gente cresceu na agricultura. E depois, com esse programa da Emater, que a gente teve essa ajuda do Diego nessa parte da alimentação dos animais, esse cuidado, a gente começou a se interessar sempre mais e a produzir sempre mais. Por esse motivo, a gente está nesse programa e querendo subir ainda. O senhor conseguiu deixar esse emprego para se dedicar, então, exclusivamente aqui à sua propriedade? Sim, sim, muito tranquilo, muito tranquilo em casa. A gente levanta de manhã fazendo o que gosta e vai dormir de noite fazendo o que gosta. Então, é bem prazeroso, porque a gente não tem mais aquela coreria, então é dedicação a um serviço só. Sempre sentia falta, porque a gente vende leite para uma agroindústria e a gente nunca tinha uma orientação técnica, como se trata uma vaca, quanto se trata, quanto de silagem, de ração e essas coisas. Aí começou o programa da Emater. Aí a minha cunhada, ela que incentivou a gente a entrar nesse programa. E aí entramos e foi melhorando muito, foi uma ótima ideia. Em julho de 2017, quando entraram no programa de dieta para vacas em lactação, a produção era de 80 litros por dia. Naquela época, o sonho de Dona Ilone era chegar a 150 litros por dia. Sonho que foi além das expectativas, atingindo mais de 250 litros por dia. Como é que foi superar essa meta? Meu Deus, a gente não esperava, mas a gente foi cuidando, foi tratando, foi cuidando das vacas, aumentando as pastagens, aí chegamos a esse patamar. Foi surpreendente, não esperávamos. A gente nunca achou que as nossas vacas podiam dar tanto leite. Um dos segredos do sucesso foi o controle rigoroso da Dona Ilone. Ela anota tudo nesse caderninho. Como é que é esse controle aqui? É que nós medimos o leite uma vez por mês, aí a gente anota, aí o Diego vem e a gente faz a dieta da vaca. E conhece todas pelo nome. Tem a Rosa, a Mimosa, tem a Rosa, tem a Belinha, tem a Filó, tem a Bianca, a Bela, a Doris, a Kika, a Charlotte, a Pérola, a Preta, a Branca. Tem uma, inclusive, que surpreendeu vocês, né? A Pérola. Sim, foi a Pérola. Ela começou dando 11 litros de leite e agora, na outra gestação, ela começou com 29. Dentro do nosso trabalho do controle de rebanho e dieta para vacas leiteiras, dieta do rebanho como um todo, as primeiras coisas que é de suma importância para a família fazer é manter os registros dos animais em dia. O registro não é aquele registro de vacas puras, vacas registradas. É o registro do dia a dia da propriedade. O dia que a vaca deu cria, o dia que você teve que inseminar os animais, a produção de leite de uma vez por mês durante um dia, essas animais têm que ser medidas, essa produção de leite, né? E quando a gente vem na propriedade, outras informações são registradas, como o escório corporal das vacas, né? E o escório de locomoção, o escório de esterco, para assim poder fazer uma boa dieta, um bom cálculo nutricional para as vacas que estão em lactação, principalmente. Atualmente, são 14 vacas em lactação, que são divididas por lotes, de acordo com a produção. Para cada lote, existe uma dieta específica. Nós temos a data de nascimento dos animais, nós temos a idade dos animais, nós temos o peso dos animais, que é importante também para o cálculo de dieta. Nós temos a data do último parto. Com a data do último parto, a gente sabe em quantos dias essas vacas já estão em lactação. Nós temos a produção de leite e nós também sabemos o escório corporal de cada animal. A gente planilha também a data da inseminação e com a data da inseminação, eu vou saber o dia que eu tenho que secar essa vaca, o dia que ela vai entrar no período pré-parto e o dia que ela vai ter a cria, nós vamos ter o parto. Para fazer o cálculo da dieta, eu preciso, o indicador principal é a produção de leite. Por isso que eu coloco em ordem decrescente na planilha com a produção de leite. Com essa ordem decrescente, eu faço a seleção dos animais para cada lote de produção. E cada lote de produção, ele é feito uma dieta específica para aqueles animais. Todo produtor que inicia o trabalho, ele tem sempre um receio, né? Que ele não vai ter animais de potencial produtivo e não vai ter animais que vão estar a contento, principalmente de quem está visitando. E no caso, somos nós que estamos visitando, né? Em materno, no caso. Mas isso não é verdade, né? Em todas as propriedades, a gente encontra animais que têm um potencial de produção muito grande. Tanto que a gente tem vários animais aqui que, no começo do trabalho, a gente pegou esses animais no meio da lactação e eles não tinham uma produção tão alta. E depois que a gente conseguiu alimentar esses animais de maneira adequada, com dieta, ao longo do ano, a gente conseguiu proporcionar um período seco desses animais de 60 dias bem adequado, né? Um período pré-parto bom ali. Quando esses animais voltaram em produção, voltaram com muita produção de leite. Essa propriedade mesmo, nós tínhamos alguns animais que, no início do trabalho, não passavam de 12 a 15 litros de produção por média. Esses mesmos animais, depois que a gente começou a trabalhar, estão batendo em 28, 29 litros de produção. Então, isso mostra que a família tinha animais de potencial genético. E quando foi bem organizado o trabalho, por parte deles também, eles começaram a entender bem melhor, assim, como é importante cuidar desses animais, né? Os animais desempenham produção muito boa e muito acontento. No primeiro prêmio Destaque na Bovinocultura de Leite de Venâncio Aires, o casal foi campeão em uma categoria. Então, eles conseguiram ficar dentro do grupo de produtores que atingiu, em média, 14 mil litros de leite por hectare por ano. Isso é uma boa produção, considerando que a propriedade é uma verdade pequena, né? De 5 a 6 hectares que são destinados para a produção de leite. Para nós foi uma surpresa enorme. A gente não esperava, mas foi uma conquista. Nas propriedades que realizam o trabalho com dieta para vacas leiteiras, o aumento geral na produção de leite no primeiro ano é de 32%. No segundo, 60% e no terceiro, 79%. Podendo chegar ao quarto ano com aumento de 120% em relação ao ano de início de trabalho. Esse aqui é um gráfico que nós fizemos em relação a todos os produtores que fazem parte desse trabalho de programa de dieta de vacas leiteiras, né? Controle do rebanho e dieta de vacas leiteiras. Esse gráfico não é uma estimativa, esse gráfico é o resultado que todos esses produtores que foram acompanhados com o controle do rebanho e dieta obtiveram durante o trabalho. Como ele é média, então alguns produtores evoluíram bem mais que isso e alguns produtores evoluíram menos. Mas então a gente pode perceber que, na média, nós não temos perda de produção. Só evolução, só aumento de produção, né? Isso é uma informação importante para todos os produtores que têm a intenção de iniciar esse programa, tanto aqui em Venâncio como em qualquer outro lugar, que a Imatera consegue atingir esses índices de produção nas propriedades. Na linha Santana, a família Richter é mais um exemplo de sucesso no aumento da produção de leite. Quando entraram no programa, em 2017, produziam em torno de 150 litros por dia, com média de 16 litros por vaca a dia. Em agosto de 2019, a produção chegou a 446 litros por dia, com média de produção de 28 litros vaca a dia. No início, a gente tratava as vacas tudo igual. As que ganhavam mais leite, menos leite. E isso foi feito diferente agora. Tem sempre três lotes, mais ou menos. Daí, cada lote recebe a ação diferente. Implementamos mais coisas que foram muito positivas. Agora, nós estamos até arrendando terra para fazer a nossa silagem em terra arrendada. A nossa terra só para pastagem, né? E com isso, daí, vamos evoluindo mais ainda, né? Mudou bastante, com certeza. Desde que o Diego está nos ajudando, isso assim, a gente vê. Antes, tu te esforçava, tu também, tu caprichava com as vacas, mas elas não adiantavam, elas não produziam, assim, né? Tu tratava, digamos, tu tratava elas errado, tu não sabia que as que produzem mais leite tem que ganhar mais, tem que ganhar diferente. Agora, sabe, o Diego, daí, nos ajudou. Ele nos disse como fazer e estamos fazendo como ele disse. Isso aí foi fundamental. Assim, a gente até estava pensando em desistir, em parar de produzir leite, mas desde então que o Diego começou com o grupo do leite aqui em Venâncio e está fazendo a dieta aqui com as nossas vacas, assim, aí elas melhoraram, capricharam e está melhor agora. A filha do casal, Andressa, é técnica agrícola pela Escola Família Agrícola de Santa Cruz do Sul e trabalha no controle de dieta das vacas. Andressa, aqui nesse computador, nas planilhas, tu já faz todo o controle, né, da dieta das vacas. Como é que é esse controle? Sim, quando o Diego chega aqui, no caso a minha mãe que tira o leite, normalmente ela, ela já faz a medição. Cada mês ela faz a medição de cada vaca, quantos litros cada vaca dá. Aí isso eu coloco na planilha e eu pego o score das vacas. E aí isso a gente compara depois. No caso as vacas que estão produzindo pouco leite e estão gordas, a gente pode dar menos ração. Nossa estava igual, parelho, ração para todas as vacas. E tinham umas que não usavam essa ração para produzir leite, elas usavam só para gordura. E vaca gorda demais não é bom. Então, os custos também de produção diminuíram bastante. Qual é o desafio daqui para frente para vocês que já estão no terceiro ano de programa? Bom, a gente espera, a gente sabe que pode melhorar mais, mas a gente espera nunca acontecer de voltar, sabe? Voltar como é que era anos atrás. A gente pretende daqui para frente melhorar e uma hora isso estabiliza. Então, uma hora a gente vai estar num índice bem bom aí. A gente vai estar num índice bem bom. A gente vai ficar praticamente melhorando mais, mas nos vim. Legenda Adriana Zanotto